Qual o valor que eu coloco em cima do custo? Peraí, primeiro a gente tem que formar o custo da gente. Bom, devo vender a minha escultura por quantidade de balões? Não, não deve. Por que não? Porque os balões são produtos industrializados, tá? E a sua escultura, ela é uma arte. A partir disso, a gente entende que toda vez a mecânica de preço, a mecânica de produção, a linha de produção de uma indústria é diferente de um profissional liberal, entendeu? De um decorador. Então, não, você não vai fazer a tua escultura por quantidade de balões, tá? Você vai calcular a tua escultura pelo teu custo, pelo tempo que você gasta, pelo grau de dificuldade, tá? Pelo objeto de desejo que é para a mamãe, para o meio das festas, para o momento, por exemplo, peças mais elaboradas vão ter um peso maior na sua construção de preços. O mesmo cálculo para o balão é o mesmo cálculo para o aluguel de montagem? Eu coloco tudo junto? Como é que eu faço? É diferente as formas do cálculo. De novo, por quê? Porque os painéis, todas essas coisas, a gente vai... É uma coisa que você vai alugar. Então, você vai ter de volta. Então, é um outro cálculo à parte. Para quem trabalha com as duas áreas, o importante é ela entender que uma coisa complementa a outra, mas são duas coisas independentes. Tanto é que tem gente que só monta a mesa e tem gente que só trabalha com o balão. E tem gente que faz os dois. A pessoa que faz os dois vai ter que ter dois preços distintos, duas formas de cobrar diferente e depois unir no mesmo orçamento. Pode dar o valor, um valor só? Pode, mas ela precisa saber do valor que ela está dando e qual é para cada área, para ela não se embolar nisso na hora de fazer o orçamento. Está tudo ok? Estão entendendo, gente?